Hoje, quando é difícil lidar com a verdade... A gente não mentiu pra polícia. Acreditam na gente? Elas fazem o que sabem fazer de melhor. Eu tô mentindo pra todo mundo que eu gosto. Eu não gosto nem um pouco de pedir pra vocês mentirem. É mesmo que a gente tenha que mentir. Eu fiz sua mentira. Alguns segredos nunca morrem. Pretty Little Liars. Novo episódio. Hoje, 20 horas. Só no Glitz. Tchau, tchau.